Fala galera, beleza? Eu sou o Ed Almeida e vim aqui apresentar o meu projeto OK Anos 80, 90 e MPB pela Secretaria da Cultura, através da Lei Aldir Blanc. E é isso aí, vamos de som. Eu amava como amava algum cantor, de qualquer clichê, de cabaré, de lua em flor. Eu sonhava como a feia na vitrine, como carta que se assina em vão. Eu amava como amava um sonhador, sem saber porquê. E amava ter no coração A certeza ventilada de poesia, de que o dia amanhece, não. Eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia, se soubesse, como te encontrar. Eu amava como amava algum cantor, de qualquer clichê, de cabaré, de lua em flor. Eu sonhava como amava um sonhador, sem saber porquê. Eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia, se soubesse, como te encontrar. Eu amava como amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia, se soubesse, como te encontrar. Eu amava como amava um pescador, sem saber porquê. Eu amava como amava um pescador, sem saber porquê. Eu amava como amava um pescador, sem saber porquê. Eu amava como amava um pescador, sem saber porquê. Eu amava como amava um pescador, sem saber porquê. Não era um pescador, sem saber porquê. Tanta certeza no olhar Tamanha pressa de chegar Nem um lugar Só pra ter a sensação De que a vida Passa a ser um pofão Nós somos feitos Um do outro Pode crer Por isso é que eu estou aqui E não há lógica que faça Desandar o que o acaso decidir Yeah Aê, legal Vamos ver Boa Mais um clássico Meu partido É um coração partido E as ilusões Estão todas perdidas Os meus sonhos Foram todos vendidos Tão barato Que eu nem acredito Ah, eu nem acredito Que aquele garoto Que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora As festas Do Ramon Meus heróis morreram De um negócio Yeah Meus inimigos Estão no poder Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver O meu prazer Agora é risco de vida Oh, meu sex and drugs Não tem nenhum rock and roll Eu vou pagar A conta do analista Pra nunca mais ter que saber Quem eu sou Ah, saber quem eu sou Pois aquele garoto Que ia mudar o mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo Em cima do muro Em cima do muro Meus heróis morrerão De overdose Yeah Meus inimigos Estão no poder Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Pra viver Ideologia Pois aquele garoto Que ia mudar o mundo Que ia mudar o mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo Em cima do muro Em cima do muro Meus heróis morrerão De overdose Meus inimigos Estão no poder Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver Aê, boa De tempos modernos Eu vejo a vida Melhor no futuro Eu vejo isso Por cima de um De hipocrisia Que insiste em nos rodear Vejo a vida Mais clara E farta Repleta de toda A satisfação Que se tem o direito Do firmamento Ao chão Quero crer no amor Numa boa Que isso valha Pra qualquer pessoa Que realiza A força Que tem Uma paixão Eu vejo um novo Começo de era De gente fina Elegante E sincera Com habilidade Pra dizer Mais sim do que não Hoje o tempo Voa Amor Corre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo Não há tempo Que volte Amor Vamos viver Tudo que há Pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer No amor Numa boa Que isso valha Pra qualquer pessoa Que realiza A força Que tem Uma paixão Eu vejo um novo Começo De era De gente fina Elegante E sincera Com habilidade Pra dizer Mais sim do que não 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 Hoje o tempo Voa Amor Corre pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo Que volte Amor Vamos viver Tudo que há Pra viver Vamos nos permitir Que não há tempo Que volte Amor Vamos viver Tudo que há Pra viver Vamos nos permitir E aí 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 Boa Vamos de Mais de Lulu Agora vamos com A Cura Existirá Em todo porto Tremular Velha bandeira Da vida Acenderá Todo farol Iluminará Uma ponta De esperança E se virá Será Quando menos Se esperar Da onde ninguém Imaginar E morirá E morirá Toda certeza Não sobrará Não sobrará Pedra Sobre pedra Enquanto Enquanto A cura A cura Existirá Existirá Não sobrará Não sobrará Pedra Existirá E experimentará Para todo mal A cura Existirá 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 E toda raça E toda raça Então experimentará Para todo mal A cura Existirá 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 Obrigado, meu irmão, Edinho. Valeu pela água. Toma um pouquinho de água. Valeu, obrigado, mano. Vamos prosseguir. Uma música que eu gosto demais dos paralamas. E é Uns Dias. O Expresso do Oriente Rasga a noite, passa a gente E leva tanta gente Que eu até perdi a conta Nem te falei Uma novidade quente Nem te falei Eu tive fora uns dias Numa onda diferente E provei tantas lutas Que te deixariam tonta Nem te falei Da vertigem que se sente Eu vim e te falei Eu vim e te falei Eu quis te matar O Expresso do Oriente Rasga a noite Rasga a noite Rasga a noite, passa a gente E leva tanta gente E até perdi a noite E até perdi a noite E até perdi a conta Da vertigem que se sente Da vertigem que se sente Eu nem te falei Eu te procurei Eu te procurei Pra me confessar Eu chorava de amor E não porque sofria Mas você chegou Já era dia E não tava sozinha Eu tive fora uns dias Eu te odiei Eu te odiei Uns dias Eu quis te matar Eu quis te matar Aê, boa! Bom Vou tocar uma música Agora também Que Todas elas Que eu preparei Fazem parte Da minha infância Ou Sei lá Toquei quando Eu tava aprendendo A tocar violão E essa eu lembro Eu acho que foi Até tema de novela E Ficou na minha cabeça E Eu mando Pepeu Mil e uma noites Eu só quero você E mais nada 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 Não me engana Vem beleza humana Fica ao meu lado Preciso de amor Outra cena Somos dois poemas Apaixonados Podemos sonhar Eu só quero você E mais nada Eu só quero você E mais nada Eu só quero você E mais nada Vida humana Vida humana Em outra vida humana Que bom seria Um dia Nós dois E na cama Oh beleza humana Sonho ao teu lado Preciso de amor Mil e uma noites De amor Você chegou Você chegou Mil e uma noites De amor Você chegou 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 o amor Chegou o amor Chegou Vida humana Em outra vida humana Que bom seria Um dia Nós dois E na cama Oh beleza humana Oh beleza humana Uma noites Uma noites De amor Você chegou 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 amor Chegou amor Chegou Eu só quero você Eu só quero você E mais nada Eu só quero você E mais nada Eu só quero você E mais nada Aê legal Aê legal De máscara De mais Todos os protocolos De segurança Protocolos De segurança Tomados Com certeza Se cuidem Falando nisso Se cuidem Usem máscara Álcool em gel Vamos tomar todos Os cuidados E que passe logo Essa Pandemia Bom Vamos de Trem da juventude Mais um no Paraná Que não é lavada Desencardida E quem destratou A sua vida Foi você Desamarrada Desimpedida Desamada Boa Livre Pelo mundo É escurecer Quando faz vir Perto do mar Quando não Houve o rio no céu Quando sofre É do terral De manhã Vale a pena Acordar pra ver Sempre atrasada Sempre iludida De que vai voltar A pena Que você deixou O tempo Os homens As marcas De noite Sentir as mal Vindos Nada disso Pelo Reduz Sufistas Do mar Ligados Pro computador Palmas Pra vida Se admira Não me venha Com a velha dor Trem da juventude De velho Novo foi olhar Já passou Os treinos Do destino Desenando entre nós Pela vida Tá sendo novo Não me venha Lavada Desencadida E quem destratou A sua Liga Foi você Desamarrada Desimpedida Desamada Voa Luz O tempo Até escurecer O tempo Fazio Perto Do mar E o tempo Não acolhe no céu Quando sopra o vento E o perral de manhã Vale a pena Acordar Saber Sendo Sendo Atrasada Sempre O dia Vai Voltar A vida Que você Beijou Tem Com os olhos As marcas De noites Sentia As malvindas Estava Dissumado Perdoou Verdes Descubristas No mar Virados Pelo Tratou Novas Maravilhas Pra se Agilhar Não me venha Com a velha Dor Vendo a Júlia É Velóis Foi o O que já Já passou Os treinos Do destino Dos anos Entre nós Pela vida 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 E aí, legal. Vamos ao do Legião agora. Tá, então vamos fazer mais duas aqui. Vamos fazer essa do Legião. E vamos embora. Os assassinos estão livres. Nós não estamos, nós vamos sair. Nós não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há dez anos atrás. E a cada hora que passa, envelhecemos dez semanas. Tudo bem? Só quero divertir. Esquecer, não é só nós, ter um lugar legal pra ir. Nós entregamos o alvo e a artilharia. Comparamos nossas vidas. Esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar. Quando me vi, tento de viver. Viu apenas segundo. Você me veio com um sonho. Eu não esqueço a riqueza que nós temos. Eu, homem feito, tive medo e não consigo ir por mim. Vamos sair, mas estamos sem dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há dez anos atrás. E a cada hora que passa, envelhecemos dez semanas. Vamos lá, tudo bem? Só quero divertir. E esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir. Já entregamos o alvo e a artilharia. Comparamos nossas vidas. Mesmo assim, não tenho pena de ninguém. Legal, vamos fazer a saideira aqui. Quero muito agradecer à Secretaria da Cultura por essa oportunidade. Por essa oportunidade de nós, músicos, mostrarmos o nosso trabalho. E é isso aí. Vamos fazer a saideira? Vou terminar com o medlezinho. Pode seguir tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo cana Eu vejo dor Paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Pete balança, meu amor Me avise quando for a hora Ainda lembro daquela noite Só porque cheguei mais tarde Ainda arde A lembrança de viver ali Meu bem Meu bem, meu bem Será que você não vê, não ouve nada Só o passado Montando minha porta Feito a uma penada Você vive me dizendo Que o pecado mora ao lado Por favor, não entra nessa Porque eu te engano Explico direito Eu sei, eu sei que esse caso O que é o que Ainda lembro daquela noite Ainda lembro daquela noite Só porque cheguei mais tarde Ainda arde A lembrança de te ver ali Tão contrariada Meu bem, meu bem Será que você não vê, não ouve nada Só o passado Montando minha porta Feito a uma penada O que eu só faço com você Quero com você Só gosto com você Adivinha o que O que eu só faço com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o que Valeu, gente Mais uma vez Muito obrigado Quero agradecer meu irmão também Que não se viu aqui Com as linhas E é isso aí, valeu Adivinha o que Valeu, galera Tamo junto Até a próxima E até mais Valeu